E à semelhança das outras ilhas, a Corrida da Paz chegou pela primeira vez à Ilha do Fogo e realizou algumas atividades em três escolas da cidade de São Filipe. O objetivo é, como já diz o nome, promover a paz pelo mundo afora. A taxa da paz tocou o solo foguense no passado dia 27 de abril. Nesta segunda-feira, a taxa e a sua comitiva estiveram em três escalas do Agrupamento 1 de São Filipe, nomeadamente Santa Filomena, Cobon e Pedro Cardoso. Nesses três estabelecimentos de ensino, ela foi acesa e segurada por alunos e professores que participaram de algumas atividades no intercâmbio com o grupo, logo em seguida participaram da Corrida. De realizar que a taxa da paz já fez várias voltas ao mundo, com o intuito de levar amor, amizade e espalhar a paz, conforme explicou o coordenador Patrício Rodrigues. Então, se nós estivermos mais atentos ao nosso coração e à paz que lá mora, nós teremos mais capacidade para poder espalhar essa paz à nossa volta, a trabalhar com paz, dialogar com as pessoas com paz, descansar com paz, sorrir com paz. E nós temos muita, muita, muita esperança no ser humano. Nós sabemos que há conflitos, nós sabemos que há problemas no mundo e isso distrai as pessoas um pouco do coração delas, ficam presas na mente, nos conflitos da mente. E nós tentamos mudar a balança com esta atividade e sabemos que todo o ser humano, mesmo aquele que está a fazer as neiras neste momento, tem um coração bom. E, portanto, temos esperança em todos eles e com o nosso trabalho e com o trabalho de outras organizações que trabalham pela paz, temos a certeza que este mundo melhor um dia vai ser um verdadeiro paraíso. A comitiva é formada por 15 atletas, incluindo um filho do fogo, Jorge de Pina. O atleta foi antes campeão nacional de boxe em Portugal, mas perdeu a visão em 2005 e mais tarde acabou por ingressar à seleção para a Olímpica de Atletismo. De Pina explicou o que acabou por influenciar a vinda da Corrida da Paz à sua terra natal, nove anos depois da primeira visita que contemplou apenas da ilha de Santiago. A tocha já procurou mais de 170 países e a ideia é que, na próxima visita, ela possa dar a volta à Ilha do Fogo. Tchau. Tchau.